Veja bem e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Faleceu no final da tarde desta terça-feira, 26 de setembro, o advogado e presidente de honra da Escola de Samba Apito de Ouro, Marco Antônio Pilga. Marcão, como conhecido dentro da comunidade, foi uma figura marcante pelo envolvimento cultural e carnavalesco em Tápis e na região. Levou Apito de Ouro para o Porto Seco, onde a escola desfilou representando o município. Em entrevista à Lagoa TV, no carnaval de 2016, Marco falou sobre a paixão com o carnaval tapês. O Apito de Ouro não está à sombra de nenhuma outra escola. Nós nos preocupamos conosco e deixamos os outros que façam o seu trabalho. Nós, eu, no meu último ano de carnaval, para mim foi uma honra, para mim foi uma honra, esse último ano de carnaval, no meu último ano de carnaval, para mim foi uma honra ter conduzido, junto com a minha grande presidente, com a grande equipe que nós temos, ter conduzido o Apito de Ouro a mais um título. E só tenho a agradecer. Emocionada por telefone, a presidente do Apito de Ouro, Elenay Ramos, falou sobre o envolvimento de Marcão com a escola. Olha, a perda da comunidade, assim, ele fica, não tenho repado, assim. O Marcos, ela pega muito grande o Apito de Ouro, porque através do Marcos o Apito cresceu, né. Ele é uma pessoa de muita visão, ele tinha uma visão longe. O Apito foi parar no Porto Seco através dos sonhos dele, de que achar que nós tínhamos capacidade de chegar lá e representar o carnaval da Costa Doce. Nós fazíamos um bonito carnaval aqui, nos incentivou, colaborou, se doou, se doou o Apito de Ouro. Boa vida dele, o Apito de Ouro. Ele respirava o Apito de Ouro. Ele, para dentro da comunidade, era a melhor coisa que ele fazia. Ele era apaixonado pela vida. Então, não tem nem palavras que dizer, eu perdi um amigo, perdi um irmão. E a comunidade, o maior guerreiro, assim, que levantava a bandeira, assim, que fez o nosso carnaval chegar e ser conhecido, e que olhar, assim, para o Carnaval da Costa Doce, olhar aqui para a TAP, como um grande carnaval. O velório será realizado na manhã da quarta-feira, 27 de setembro, na Capela 1 da Funerária Padre Reus, em TAPES.